Oi gente, vamos fazer arroz doce. Aqui eu tenho dois copos americanos de arroz e seis copos americanos de água. Você deixa o arroz cozer até ele ficar assim al dente, tá? De repente o seu arroz cozinha mais rápido, então demora mais um pouco, então aí você usa a medida que você achar melhor, tá? Aí quando ele já estiver al dente, você coloca um copo de açúcar e mexa. Mexa para dissolver o açúcar no arroz. Olha só, ainda tem um pouquinho de água, né? Dá para ver que tem um pouquinho de água no fundo. Aí vamos mexer o açúcar, aí o arroz já está al dente, tá pessoal? Já está mais para cozido que para cru, entende? Agora a gente vai acrescentar uma latinha de leite condensado e vamos mexer e mexer, sempre mexendo, tá? E vamos acrescentar também mais um vidrinho de leite de coco e vamos mexer. E mexe que mexe. E vamos lá, pessoal. Arroz doce é uma delícia. Muito bom. E vamos lá. E agora vamos acrescentar meio litro de leite. Eu usei o leite em pó, pessoal, tá? Você pode usar o seu leite comum, que vai ficar saboroso do mesmo jeito, vai ficar muito bom. Tá bom? E aí ele vai ficar por mais 20, 25 minutinhos para terminar o cozimento do arroz. E aí vai ficar assim, essa delícia. Que bom, pessoal. Meu Deus. Agora coloquei no refratário e vou colocar coco ralado. Uma delícia. Você pode servir da maneira que você achar melhor, tá? Você pode colocar canela ou o que você quiser, tá? A seu gosto, meu querido. Faça bom proveito. Espero que tenha gostado. Deixe o seu joinha pra marinha. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.